Desculpa a minha ignorância política, mas a gente é acostumado a dividir entre direita e esquerda. O liberalismo estaria aonde? Ele tem uma colocação nessa... A pergunta é muito boa, porque essa categoria direita e esquerda, ela já não consegue mais dar conta dos espectros políticos disponíveis hoje. Então a gente usa outros diagramas para pensar isso. De modo geral, de maneira assim, vamos dizer, para a linguagem da internet, os liberais ficaram associados a uma certa direita, mas não quer dizer que eles sejam efetivamente de direita. O liberal, ele defende, antes de qualquer coisa, como direitos naturais, direitos com os quais nós nascemos, vida, liberdade e propriedade privada. Essa é a tríade sagrada dos liberais, vida, liberdade e propriedade privada. O Estado, se existe, deve existir para proteger o indivíduo nesses elementos que nascem com ele. Em primeiro lugar, a sua propriedade primeiro, o seu corpo e tudo aquilo que você vier a adquirir. A sua liberdade de autodeterminação, de fazer o que bem entende e a sua vida. Então, se o Estado existe, ele deve proteger. Todo o resto não deveria existir. Então, qualquer coisa que fira um desses pontos, mesmo se estiver à direita, à esquerda, tal, feriu esses pontos, já não casa mais com o discurso liberal. Então, por exemplo, você pega um cara que é de direita e que defende intervenção militar. Falando em sexo, eu tenho uma tese. O cara que é de direita e defende intervenção militar, pra mim, ele tem vontade de dar pra um cara, pra um milico. Certeza. Eu não vou ler em cara. Não, mas é verdade. Não pode ser outra coisa. Depois de um ciclo enorme de história, um marmanjo que fala assim, tem que ter militar mandando na gente, esse cara tem vontade de ser pisado por um coturno, ser enfiado ali por um cacetete. Certeza, porque é irracional. Então, tem essa galera da direita que defende uma barbaridade dessa. Então, esses caras não são liberais. Porque defendem intervencionismo. Por isso que não dá pra fazer uma associação direta. Liberal, de direita, direita, liberal. Isso dado o cenário, né? Porque o cenário tá tão poluído, a ponto que as pessoas associarem a ideia de direita com o atual governo, por exemplo, que é uma judiação, porque o atual governo tem pouquíssimo de direita pra não dizer nada. Exatamente. Então, a ideia de tirar o liberalismo disso é só pra que não se confunda. Então, quando as pessoas dizem, olha, o governo que está em vigência é de extrema direita. Eu digo, aonde? Não tem nada de direita, não tem nada de conservador, não tem nada de liberal. Liberal, nada. E assim, lembrando que eu fiz campanha, tá? Eu tô falando... Ah, e outra, eu não defendo político. Eu bato nesse cara, como eu bato em Lula, como eu tenho que bater em todos os outros que merecem apanhar. Eu defendo ideias. Não é o Denis que mudou. Quem mudou foram eles, no que propuseram. Então, eles que respondem por isso, não eu. Mas existe muita excrescência nesse jogo, assim, de vontade de mando, vontade de intervir, vontade de dizer assim, não, coloca na mão do outro o poder sobre a determinação do indivíduo. Então, o coletivismo é o grande problema, de direita ou de esquerda. O liberal, ele tá acima disso. Literalmente, ele tá acima disso, dizendo, cara, vocês que se matem aí, eu não quero saber. Eu não quero saber quem conduz a coleira. Não quero é a coleira. Não quero saber se é Bolsonaro puxando a coleira, se é Lula puxando a coleira. Eu não quero é a coleira. Eu tenho uma amiga que mora na Inglaterra. Ela fala, Denis, eu fiz uma experiência maravilhosa. Eu saí perguntando na rua, eu falo assim, o que você acha de viver numa monarquia como a inglesa? Ela falou assim, que de 10 em 10 respostas era assim, I don't give a shit. Eu tô me fudendo pra isso. Minha pátria é minha família. Que isso, cara? Assim, ah, porque político bom é político que você ignora. Qual que é o melhor árbitro do jogo de futebol? Aquele que terminou o jogo, e eu detesto futebol, terminou o jogo, você nem tomou notícia da participação dele. Quando você nota, é porque deu merda. Então, assim, esse cara foi um péssimo. Se ele fez bem o papel dele, ele sumiu no jogo. Você só viu o jogo, não viu o juiz. Hoje, nós estamos olhando pra STF, pra presidente, pra deputado. Tá tudo errado. Nosso foco não deveria estar nesses caras. Esses caras, eles têm que desaparecer do nosso horizonte. Só aparecer numa treta master. Só. O resto é secundário. Mas a galera gosta de ser estrela também, né? O povo gosta de... Mas eles oferecem o que as pessoas pedem, né? Em 2022, você volta? Putz. Ah, eu não tô grávida? Agora você vai votar. Ah, vai. Vai. Pode dizer aí, hein? Quem que você vota? Eu quero saber. Ah, eu... Tem um meme do Gandhi falando assim, eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro, porque eu já tô morto. Me manda esse meme, é ótimo. Mas você vota? Eu tenho uma tese, que é de sempre procurar o menos pior. A desgra... Porque assim, brasileiro tem que ser com suma agoniza. A gente deixa de votar num filha da puta pra votar noutro filha da puta. A nossa triste história é essa. Agora, no legislativo, começa a melhorar um pouco. Você começa a ter mais bons deputados e tal. Mas, eu tô muito angustiado pra ver o que que vem por aí. Você vota, Emy? Eu preciso criar vergonha na cara e mudar minha zona eleitoral, que eu não mudei até hoje. Não faço isso, não. Eu não fiz, nunca vou fazer. É? Não, desde 2014 eu justifico. Não, justifico. A minha tá em Minas também. Não, maravilhoso. Ah, é? Então você não vota? Justifico. Lindamente. Mas eu acho que o certo era escolher o menos pior. Eu acho que o certo, já que é uma tal dita democracia, que não fôssemos obrigados a votar. Ah, isso, com certeza. Pra começar. Isso, com certeza. Pra começar, exatamente. Porque eu tenho umas multinhas aí pra pagar, viu? Que é ridículo, cara, é ínfimo. Eu só não fui ainda por causa da buru... Sei lá. Da bucoracia, como diria o Eric. É, é da bucoracia, sabe? É preguiça de lá. Mas eu tenho que fazer, né? Senão daqui a pouco quer viajar, quer fazer uma coisa, não pode. Não. Ó. Você fez isso com ela? Ela fez isso comigo e eu caí, porque eu não tava na... A trend do TikTok lá. Mas olha, eu que tô lá em Brasília, eu fico vendo assim, porque eu acompanho as sessões. Até por dever de ofício, eu acompanho as sessões e tal. Aí, de vez em quando, me dá uma certa alegria, egoísta, de não ter tido filho. Porque eu vou deixar um filho no meio desse rebosteio. Mas aí, de vez em quando, aparece um cara que fala uma coisa sensata. Então, assim... Aí você bota fé. Aí, quer dizer, o que eu sinto é que a gente avança muito lentamente. Mas vai mudar no indivíduo. Mas vai mudar no indivíduo.